Música Melhorou bastante, estava precisando, estava bem... Um ambiente meio ruim, né, de passar, e a gente que atravessa todo dia precisava mesmo disso, deu um up diferente. Música Utilizo a catraia todos os dias e ficou bem melhor a melhoria que fizeram, principalmente à noite, com índice de assalto, essas coisas todas. Música Música